Trazendo eles que se conhecem há muito tempo, resolveram voltar a cantar junto, né? E começando um trabalho aí bonito, de modão, Romailto e João Ricardo. E Deus escolheu o lar de Maria e seu companheiro, José Carpinteiro, velhinho prebeiro. Enquanto em coro os anjos cantavam, a glória lavavam ao Filho de Deus. No mês de dezembro, no clarear o dia, no lar de Maria, o anjo desceu. Dia de Natal, ao manto do céu, o anjo Gabriel contente anuncia Que vinha ao mundo, Jesus querido, Deus tinha escolhido aquela moradia. Um casal feliz, de joelho no chão, com dedicação. O anjo dizia, foi Deus quem mandou, eu vi lhe dizer, Jesus vai nascer nessa estriparia. Dia da meia-noite, um galo cantou, no céu apontou, um grande clarão. Para noticiar aos santos pastores, que o criador da geração, Que lá em Belém, já tinha nascido, o eterno querido, Jesus da salvação.